Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de orçamento aqui do canal. Bom, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma configuração de PC pra fazer live stream de CS Global Offensive, League of Legends e também do PUBG, né? Que é o Battleground Players Unkno. E, cara, antes de mais nada eu quero deixar claro aqui que esse vídeo você não precisa seguir essa configuração que eu vou estar apresentando pra vocês, beleza? Mas pra gente dar uma ideia de configuração, vocês podem também pegar, sei lá, um componente só, né? Porque eu vou estar sempre apresentando aqui componentes novos pra vocês. E esse é o objetivo desse vídeo. Tá sempre variando aí configurações. Não significa que essa é a melhor configuração pra poder fazer o objetivo que eu tô propondo aqui, né? Que é fazer live stream. E também vocês podem colocar a opinião de vocês aqui nos comentários porque ela vai ser muito bem-vinda. Beleza? Então basicamente é isso a introdução do vídeo e fiquem aí com os componentes da configuração de hoje. Galera, começamos aqui então com o processador da configuração. Como nós temos aqui uma máquina especificadamente pra live stream, que é uma tarefa que exige multicores, eu achei mais legal colocar aqui um Ryzen 5 1400. Justamente por conta do número de threads dele, né? Ele tem quatro cores, quatro núcleos, porém são oito threads, então o sistema operacional vai entender como se ele fosse um processador com oito núcleos. Isso vai nos proporcionar um melhor desempenho quando a gente abrir diversas abas, diversos programas ao mesmo tempo. Mesmo assim, quero salientar que pra jogos ainda é mais vantajoso você comprar um Intel, galera. Nesse preço você não consegue pegar um i5, mas é recomendado que se você for pensar só em jogos, juntar um pouquinho mais de grana. Com 800 reais já dá pra pegar aí um i5 ou 7400, que vai render um pouquinho mais, vai te dar um FPS mais alto do que esse Ryzen 5 1400. Mesmo assim, galera, esse é um baita processador, combinado com uma boa placa de vídeo, vai conseguir manter uma taxa excelente de FPS. E também é uma plataforma recente e isso faz com que você não fique preso, dá pra fazer aí upgrades na sua configuração. Bom, eu deixei também aí uma imagem do CPU-Z, né? Que é um programinha que mostra mais especificações do processador. E também listei algumas especificações básicas, como por exemplo do soquete. O soquete dele é o AM4, ele tem uma litografia de 14 nanômetros, o clock base é de 3.2 GHz, mas ele tem um turbo que vai pra 3.5 GHz. E o TDP é de apenas 65 watts, é um processador que consome pouca energia. E um último detalhe é que ele é desbloqueado pra overclock, assim como todos os processadores dessa geração Ryzen. Coloquei também aí os preços, no caso esse processador aqui no Brasil sai por 690 reais. Foi o menor preço que eu achei em boleto bancário. E também coloquei os preços em dólar e em euro pra galera que me assiste de outros países. Pra placa-mãe, eu coloquei aqui uma Gigabyte, é uma AB350M DS2, uma placa-mãe intermediária, né? Uma mainstream. Eu ia colocar uma placa com um chipset mais de entrada, que no caso seria o A320. Porém, um dos inscritos aqui do canal me alertou que essa placa ainda não tá recebendo muito bem os processadores Ryzen 5, né? Da linha 5 e 7. Principalmente por conta do projeto de energia AB350. Ela já permite que você faça o overclock. E por essa razão, é mais interessante pegar aqui uma placa-mãe com um chipset um pouquinho mais avançado. E que tem aí um projeto de energia mais adequado. Eu coloquei algumas imagens dela, galera, pra vocês verem aí a quantidade de portas SATA, porta PCI. Isso pode ser importante pra algumas pessoas, então se vocês quiserem, é só dar uma pausa no vídeo pra poder ver com mais detalhes. E também deixei uma última imagem com as portas lá da parte de trás, né? Do painel traseiro da placa-mãe. Aqui nós temos em conexões de vídeo, uma VGA e uma DVI. Não vamos utilizar, já que a nossa configuração vai ter uma placa de vídeo off-board. Temos aqui 6 USBs, sendo que 4 deles são USB 3.0. Muito legal, né? Da parte da Gigabyte, colocar bastante porta USB. Bom, o restante das conexões são bem padrões, né? Tem aí uma porta de rede, RJ45. E as conexões de áudio, além de uma conexão PS2. Quanto ao valor, que é o problema? Essas placas, elas estão um pouquinho caras no mercado brasileiro. Uma placa-mãe dessa sai por 470 reais. Realmente é bem salgado e esse é um dos motivos pra galera não comprar muito o Ryzen, né? Além deles perderem desempenho pro Intel em relação aos jogos, as placas, elas estão com um preço bem alto. Mas lá fora a gente não vê isso. Lá fora, em dólar, no caso, você compra uma placa-mãe dessa por 80 dólares e na Europa por 90 euros. Outro detalhe importante quando você vai montar uma configuração com Ryzen é tentar colocar uma memória com o clock mais alto que você puder. Eu escolhi aqui uma Corsair Vengen CLPX. Ela tem um clock de 2400 MHz, no caso, esse modelo aqui. Eu optei por apenas um módulo de 8 GB porque a nossa placa-mãe só tem dois slots pra memória RAM. Com isso, a gente fica aí com um slot sobrando pra futuros upgrades. E o valor dessa memória também não tá tão diferente de outros modelos com o clock mais baixo. Então, como o Ryzen tem essa vantagem, né? Se você colocar uma memória com o clock mais alto, ele rende um pouquinho mais. Não é algo tão grande assim, né? A diferença não é tão grande. Porém, qualquer desempenho a mais já conta. E acaba valendo a pena porque a diferença de preço não é tão alta. Eu achei esse modelo aqui por 370 reais. Um modelo com o clock de 2133 MHz sairia na faixa de uns 350. Pra armazenar os arquivos e nossos jogos, coloquei aqui um HD da CiaGate. É um barracuda de 1 TB. O HD bem convencional tá aqui no Brasil por 220 reais. E vamos aí pra placa de vídeo. A placa de vídeo, galera, visando reduzir os custos, eu coloquei uma RX 550. Esse modelo aqui é da Gigabyte, um Game OC. Tem um overclockzinho de fábrica. E eu coloquei ela mais porque ela vai conseguir rodar os jogos que eu coloquei aí no tema. Que é, no caso, o CSGO, League of Legends e também o PUBG. Claro que o PUBG você vai precisar reduzir um pouquinho dos gráficos. Mas ainda assim, ela vai permitir que você tenha uma boa taxa de frames por segundo no jogo. E não só esses. Ela vai conseguir rodar a maioria dos jogos. Apesar de ser uma placa voltada pra esse nicho de esportes. Falando um pouquinho sobre as especificações. Além disso, ela tem um core clock, no caso desse modelo aqui, que pode chegar até 1219 MHz no modo OC. A litografia de 14 nanômetros, FIM FAT. A construção da placa de vídeo. Ela tem 512 stream processors, que são os processadores, as unidades shaders. Tem 2 GB de memória VRAM. Essa memória é GDDR5. Tem 128 bits de largura de banda. E 7 GHz de clock. O TDP dela é de apenas 50 watts. Isso faz com que você não precise ter uma fonte absurda pra rodar esse sistema. Essa é uma placa de vídeo que vai consumir pouquíssima energia. E detalhe aí, é que ela nem utiliza o conector de PCI Express 6 pinos vindo da fonte. Não precisa disso. O próprio PCI Express, o slot PCI Express, vai fornecer a energia necessária. O preço dela aqui no Brasil foi de 440 reais. Lá fora a gente encontra por 90 dólares. E em Portugal, eu achei esse modelo aqui da Gigabyte específico por 112 euros. Só que existem outros modelos de outras marcas com o valor mais abaixo. A fonte da nossa configuração vai ser uma Corsair, modelo VS400. Aqui no Brasil, é a fonte com o melhor custo-benefício, eu poderia dizer. Ela tem o C80 Plus branco, que é aquele C80 Plus mais padrão. Mesmo assim, isso daí já é bom, porque ela vai ter uma eficiência acima de 80%. Não vai desperdiçar tanta energia, né? Puxada da tomada. O cabeamento dela é fixo. É uma fonte, eu diria, bem básica. Mas que vai garantir o fornecimento de energia tranquilamente pra nossa configuração. E eu diria até que ela suporta aí upgrades. Dá pra colocar até uma GTX 1060 sem nenhum problema. Finalizando com os componentes, temos o nosso gabinete. Eu coloquei aqui um Blue Case BG015. Já tava há um tempo de olho nesse gabinete e um dos inscritos comentou em um dos vídeos. E eu achei interessante. Eu dei uma pesquisada sobre ele. Vi que ele tá com um preço excelente. Aqui no Brasil, a gente encontra por 150 reais. Na verdade, a Blue Case é uma marca brasileira, se não me engano. Ele é um gabinete midi-tower. Suporta placas-mãe do tipo ATX ou micro ATX. As dimensões são bem bacanas. Apesar dele não ser um gabinete tão grande assim. Ele vai caber aí a nossa configuração tranquilamente e até futuros upgrades. No site da Blue Case, eles não especificaram aqui o tamanho máximo de GPU. Mas eu creio que seja algo em torno de uns 40 centímetros, né? Porque, como vocês podem ver aí na imagem, a parte interna dele é bem ampla. Não tem aquela baia dos HDs, aonde você encaixa a placa de vídeo. Ele tem aquela arquitetura com PSU Cover. Então, a parte ali da baia dos HDs e também a fonte vai ficar escondidinha. Também auxilia no cable management e na arrumação de cabos. Ele tem diversas furações pra passar os cabos da fonte. E, cara, é um gabinete muito interessante pela faixa de preço. Só 150 reais nele tá valendo muito a pena. Bom, galera, aqui nós temos a lista de peças. É só pra gente finalizar mesmo. Fiz um resumo aí com todos os componentes da configuração. O preço final deu de 2.530 reais. Ficou bem aproximado do que eu queria no início. Não cheguei a comentar com vocês, mas eu priorizei ficar próximo dos 2.500. Lá fora, a gente gasta menos do que 600 dólares e também 600 euros. Que é um preço bem bacana, né? Lá nos Estados Unidos, se você trabalhar, sei lá, uma semana, acho que já dá pra comprar o computador. Aqui no Brasil, infelizmente, são quase 3 salários mínimos, né? Mas fazer o quê? Lembrando que os preços foram pegos todos no dia 20 de 6 de 2017. Podem variar conforme a data. Dá uma olhada aí na data que você tá assistindo o vídeo. Bom, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal Ludtech. Eu espero que vocês tenham gostado. Se caso você gostou, deixe o seu like. Também, como eu falei lá no início, deixe o seu comentário. É muito importante o feedback de vocês aqui pro canal. Minhas redes sociais vão estar passando aqui embaixo. Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar me perguntando pelo Twitter ou até mesmo pelo Instagram. É isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e fui! Fiquem com Deus e fui!